E aí Big Eats, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do OTC G32, esse monitor gamer da Samsung, lançamento de 2022, que traz opções com telas de 24 e 27 polegadas, todas com resolução Full HD, painel VA, taxa de atualização de 165 Hz, tempo de resposta de 1 milissegundo e que conta com uma base cheia de recursos que permite você ajustar a altura, inclinação, rotação da tela. Dá para você encontrar o melhor ajuste com o OTC G32. E ele conta ainda com um design bonito e bastante discreto, com um conceito de bordas infinitas. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes aqui desse monitor gamer, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se de geek você também. Bom, o OTC G32 traz opções com telas de 24 e 27 polegadas. Esse aqui é o tamanho menor, com 24 polegadas, mas exceto pelo tamanho da tela, os dois monitores são basicamente os mesmos, trazem as mesmas configurações. As diferenças estão no tamanho da tela e também no preço. A versão com 27 polegadas custa em média R$ 400 a mais do que essa aqui com 24 polegadas. E falando da tela, temos um display VA com resolução Full HD 1920x1080 pixels, proporção 16x9, taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo. E quanto aos ângulos, eles podem chegar até 178 graus, tanto olhando de lado quanto de cima ou por baixo. Em qualquer uma das posições, o ângulo de visão é de 178 graus. Normalmente, telas com painel VA costumam trazer um contraste melhor e os ângulos de visão não são tão bons assim. Em todo caso, mesmo olhando aqui de lado para o monitor, eu consigo ter uma boa visibilidade. Porém, não está no mesmo nível de quando eu estou olhando diretamente para frente. A gente perde um pouquinho de qualidade, mas ainda assim, temos aqui no geral uma boa qualidade de imagem com o OTC G32, mesmo que você não esteja olhando diretamente para a tela. Esse monitor traz um tempo de resposta de 1 milissegundo utilizando o padrão MPRT, que em português é tempo de resposta de movimento de imagem. Esse padrão MPRT costuma ser mais preciso do que o GTG, mais preciso e mais exigente também. Então ele costuma trazer um estado melhor, se ele tiver o tempo de resposta de 1 milissegundo comparado com o GTG, o MPRT costuma trazer uma precisão melhor. O que é esse tempo de resposta? Quanto melhor, quanto menor o tempo de resposta, ele vai ser melhor, e dessa forma a imagem vai apresentar menos blur, que é aquele efeito de imagem fantasma, quando as imagens ficam borradas, quando você tem movimentos rápidos. Existe esse efeito blur propositalmente, feito pela placa de vídeo para poder criar um efeito de velocidade, e existe o efeito que não é aquele que a gente pretende, justamente quando tem um movimento rápido e fica esse borrão da imagem, e ele não é proposital. Então esse acaba sendo o blur, Então com esse tempo de resposta de 1 milissegundo, é muito difícil isso acontecer aqui no Odyssey G32. Outra característica legal é a sua taxa de atualização de 165 Hz, mas para você conseguir toda essa taxa de atualização, você vai precisar de uma máquina mais potente, que suporte taxas de atualizações maiores, e quanto maior a taxa de atualização, maior o FPS que você pode atingir também com o jogo, e quanto mais FPS, mais fluida, mais suave a movimentação da imagem durante o jogo. Aqui no jogo Dirty Rally 2.0, que já é um game um pouquinho antigo, e que não demanda tantos gráficos assim, o jogo está até rodando aqui a mais ou menos 125, 126 FPS, então você precisa de uma máquina bastante potente para poder atingir 165 FPS, na verdade você pode até passar disso, porém, por exemplo, se o jogo estiver rodando a 200 FPS, e o seu monitor suportar 165 Hz, vai ter perda de quadros, ele vai mostrar toda a fluidez aqui do jogo, vai ter algum descarte, então é por isso que alguns monitores suportam o G5, o AMD FreeSync, para poder fazer o sincronismo vertical, para ter nenhum descarte aqui dos quadros quando você está jogando. No caso aqui do Odyssey G32, ele traz o suporte ao AMD FreeSync Premium, infelizmente ele não conta com suporte ao G5 da NVIDIA, e atualmente as placas da NVIDIA são mais populares, elas têm uma popularidade maior, infelizmente ele não traz o suporte ao NVIDIA G5, mas pelo menos conta com suporte ao AMD FreeSync Premium. Aqui no caso o monitor está configurado para taxas de atualização de 144 Hz, que acredito que seja mais do que o suficiente para você usar nos jogos, acredito que 144 Hz já consegue trazer uma movimentação bastante fluida aqui na interface. Um detalhe importante que eu esqueci de citar no unboxing aqui do Odyssey G32, é que ele traz uma tela antireflexiva, normalmente monitores gamers trazem esse tipo de tela, não é aquele display brilhante, né? Que costuma ser mais bonito, mas que acaba refletindo muito a luz ambiente. Aqui temos uma tela antireflexiva, então esse tipo de tela acaba absorvendo a luz externa, e isso impede que você tenha o reflexo de luzes aí batendo na sua cara durante o uso aqui do Odyssey G32. Falando do design, esse é um monitor muito bonito, apesar que para ser um monitor gamer, eu achei que ele é até bastante discreto, viu? Ele não chama tanta atenção. Para vocês terem ideia, temos nada de iluminação RGB aqui, nem luz vermelha, nem verde, só a luz azul aqui que indica que ele está ligado, só temos aqui esse LED, mas nada de iluminação extra. A parte de trás até que é bastante bonita, bastante chamativa, já tem uma pegada um pouco mais gamer, né? Mas visto de frente, ele até que é um monitor bastante discreto, até se assemelha a um monitor tradicional, o que pode ser positivo para alguns e negativo para outros. Eu particularmente gostei bastante desse tipo de visual, porque você pode usar esse monitor para jogos, mas você também pode utilizá-lo para outras tarefas. Dá até para você usar no escritório, por exemplo, ele consegue ser usado e ao mesmo tempo bastante discreto. É um monitor bem interessante até para outras finalidades. Isso porque o Odyssey G32 traz aqui uma base que tem muitos ajustes. Por exemplo, você consegue ajustar a altura, e o legal é que não são posições fixas, você pode deixar aqui em qualquer posição intermediária, desde essa aqui, que é a mais baixa, até essa aqui, que é a mais alta. Além de poder ajustar a altura, você também pode ajustar a inclinação para cima e para baixo, olha só. Ele permite fazer esse ajuste também, e você também consegue ajustar para os lados. Aqui eu tenho que segurar a base para ele não ficar se mexendo. Então aqui, inclinando para os lados, temos esse ajuste também, e ao mesmo tempo também é possível ajustar a rotação em até 180 graus. Eu só tenho que tomar cuidado aqui, toda vez que eu rotaciono, eu fico de olho no cabo para não quebrar, porque eu já quebrei cabo desse jeito. Então está aqui, você pode rotacionar em 180 graus, é só pegar o sistema operacional e colocar para ele deixar a tela aqui no modo retrato. E mesmo nesse formato, nesse formato retrato, você pode também ajustar a inclinação para cima e para baixo, e também para os lados, olha. Então você também consegue ajustar mesmo quando está utilizando o monitor no modo retrato, também dá para deixá-lo mais alto ou mais baixo. Aqui está cortando um pouquinho, porque ele realmente é um monitor muito grande. Então temos aqui muitos tipos de ajustes com o Odyssey G32, é um dos pontos que eu mais gostei aqui nesse monitor. E a base dele aqui tem um bom tamanho, notem que os pés não ocupam tanto o tamanho da mesa, então mesmo mesas mais pequenas dá para você ajustar o monitor numa boa, dá para você colocar ele em uma posição bem legal. E o pedestal dele também é muito bonito, tem um acabamento discreto, só que ele também é muito bonito. E aqui, olhando na parte de trás, temos até uma peça decorativa, que alguns modelos do Odyssey ficam iluminadas, como o do Odyssey G9, por exemplo, mas aqui infelizmente não temos a iluminação. Quanto às conexões, ele traz duas portas, sendo uma DisplayPort 1.2 e uma HDMI 1.4. Bom, a gente já tem porta HDMI 2.0, 2.1, mas essas portas suportam aí 4K a 120 Hz, o que não é necessário aqui nesse monitor, por isso que ele traz uma porta HDMI 1.4, já que ele traz apenas resolução Full HD, e esse aqui acaba sendo um dos problemas do Odyssey G32. Mas eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Falando aqui das conexões, temos a DisplayPort e temos a porta HDMI, ele também traz uma entrada para fone de ouvido, se você conectar o monitor via porta HDMI, por exemplo, que também transfere o áudio, dá para você conectar um fone diretamente ao monitor para poder escutar o áudio. Ele traz também uma porta USB, mas ela é apenas para serviço, apenas para manutenção, então ela não tem nenhuma utilidade aqui junto ao Odyssey G32. E agora sim, falando da questão da resolução, eu gostei muito da tela desse monitor, ela tem uma qualidade bem legal, os ângulos de visão são muito bons, o brilho não é tão alto assim, são de 250 candelas por metro quadrado, mas não chega a comprometer, mas o grande ponto negativo acaba sendo relacionado à resolução. Eu esperava que esse monitor tivesse resolução acima de Full HD, que fosse, por exemplo, Quad HD, eu acho que seria mais adequado para esse tipo de monitor, não só para jogos, mas também para você utilizar no cotidiano, acredito que uma resolução maior traria imagens mais nítidas. Nem tanto no modelo de 24 polegadas, mas o D27 eu acredito que deva sofrer mais com isso, porque é um modelo grande, então eu acho que ele deveria ter resolução acima de Full HD. Tanto o modelo D24 quanto o D27 trazem resolução Full HD, acredito que seja o grande ponto negativo. O resto dessa tela é muito boa, mas acredito que ele poderia ter pelo menos resolução Quad HD. Em todo caso, temos um visual muito bonito, já que as bordas são finas, ele utiliza aquele conceito de borda infinita, tanto que a moldura de plástico fica só no cantinho, ele até traz um pouquinho de borda aqui na própria tela, isso é comum em telas que trazem esse tipo de borda infinita. Somente a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa, ele traz esses itens decorativos aqui no canto, que é só isso, é só item decorativo, não tem iluminação, não tem alto-falante aqui, apesar de parecer ser um alto-falante, mas nada disso, é simplesmente o item decorativo. O menu você acessa aqui por esse botão no meio, que é um botão tipo Joy Chic, e confesso para vocês que eu não gostava muito desse tipo de controle, mas me acostumei, olha, hoje eu até estou curtindo, eu gosto bastante aqui desse formato de Joy Chic, é muito fácil você acessar o menu, por aqui você pode, inclusive tem informações rápidas, saber se o FreeSync está ativado, conferir a taxa de atualização, e por aqui você consegue também ajustar o tempo de resposta, dá para você escolher tempos de respostas ainda mais altos, só que no mais alto de todos, a imagem fica um pouquinho mais escura, eu notei isso. Aqui você também consegue controlar a proporção da tela, dá para você escolher vários idiomas, inclusive em português, porém está em português de Portugal, tanto que está aqui o tamanho do ecrã, mas não chega a prejudicar aqui durante o uso. Também é possível você ativar uma mira virtual, e no Odyssey G32 dá até para você ajustar essa mira, nas gerações anteriores, ela sempre ficava ali no meio, mas agora você consegue até fazer um ajuste, e posicionar ela em outro ponto, para poder facilitar, caso você queira uma mira virtual, e o game que você estiver jogando não traga essa opção. Então aqui temos a parte de visualização de tela, o tempo que vai ficar ligado aqui o menu, temos também aqui a configuração de volume, economia de energia. O único recurso que eu estava esperando aqui, que infelizmente não está presente, é a opção de usar as duas entradas simultaneamente. Como ele tem duas conexões, a DisplayPort e a HDMI, acreditei que talvez fosse possível usar um modo de tela dividida, um modo PIP aqui nesse monitor, mas infelizmente ele só aceita uma entrada por vez. O HDMI, o DisplayPort, você pode deixar as duas conectadas simultaneamente, mas ele só vai reconhecer uma por vez. Bom, outras informações aqui do Odyssey G32, é que ele suporta 16,7 milhões de cores, traz um contraste de 3 mil por 1, o contraste é muito bom inclusive, mas é típico de painéis VA mesmo, sempre trazer um contraste muito bom, e ele suporta 72% das cores NTSC. Então, se você quer precisão de cores, talvez esse monitor não seja para você, até porque a pegada dele é outra mesmo, é uma pegada mais para games, mas se você precisa de precisão de cores para edição de vídeos, por exemplo, edição de fotografias, saiba que esse monitor não oferece uma gama muito alta, abrangendo apenas 72% da escala NTSC. Bom, e quanto aos preços, como falei para vocês, a diferença de preços entre a versão de 24 e de 27 polegadas é de R$ 400. Essa versão aqui está saindo por volta de R$ 1.900 a R$ 2.000, enquanto que a versão de 27 polegadas está saindo por mais ou menos R$ 2.300 a R$ 2.500, quer dizer, é um preço um pouco elevado. Normalmente monitores gamers trazem mesmo um custo mais elevado. E no geral, eu gostei bastante desse monitor, olha, quase que ele tirou 10 comigo, gostei muito aqui da experiência de uso, gostei da questão da base, o tamanho da tela é bem adequado, ele não tem tanto aquela pegada gamer, ele não tem nada de luz RGB, mas ainda assim ele é muito bonito, ele é um monitor discreto, mas tem aquela pegada gamer, visualmente, olhando os detalhes, a gente nota que realmente é um monitor gamer, mas com uma pegada um pouco mais discreta. O único ponto que realmente deixou a desejar é a questão da resolução, eu esperava, principalmente na versão com 27 polegadas, ele trouxesse uma resolução acima do Full HD, se ele tivesse a resolução Quad HD, eu acredito que ele seria perfeito. E até mesmo na versão de 24 polegadas, que é um pouquinho menor, também gostaria que ele tivesse a resolução Quad HD, mas na versão de 24 polegadas, é mais natural. A definição das imagens, a resolução não chega a prejudicar, mas eu gostaria que ele tivesse uma resolução um pouquinho maior. Já na versão de 27, eu não testei pessoalmente, eu não vi como é que é a versão de 27, mas acredito que a resolução Full HD, já fica ali no limite, então acredito que a versão de 27, com certeza, deveria trazer a resolução Quad HD, pelo menos até por causa do seu preço. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torne-se bem geek você também. Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!